Fala pessoal, aqui é o Pudim, e hoje é exatamente isso, talvez no título, hoje daremos continuidade a nossa série Zerando o Bestiário do Tibia. Antes de mais nada, aqueles recadinhos, hoje eu tenho um recadinho especial pra vocês, então aguenta aí. Se você quiser comprar suas Tibia Coins, é lá no Rei dos Coins, utilizando meu cupom PUDIM, você me ajuda pra caramba, você me dá uma moral, você dá uma moral pro Rei dos Coins e todo mundo sai feliz. E se você quiser multiplicar suas Tibia Coins, é lá no Tibia Play. Eu vou deixar alguns códigos aqui nos comentários também, pra você utilizar lá no Tibia Play, muito boa sorte pra vocês, e é nóis. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de contar pra vocês a novidade aqui do canal, e é isso aqui, ó. E é isso aí, conforme vocês viram aí, começaremos a fazer live essa semana, então espero vocês lá na Boia, das seis e meia às dez da noite. Eu vou fazer de segunda a sexta, de final de semana não tem horário fixo, mas estarei por lá. Vamos pra essa bagaça então. Começamos esse episódio de level 187, e eu fiz o acesso de Ferist, olha que loucura. Vocês comentaram bastante desse lugar aqui, das boquinhas do Silence, e como eu me arrependo de não ter vindo aqui antes, cara. Dá um XP legal, dá uma grana boa, então eu parei de ter prejuízo, pelo menos, durante essa hunt, mas foi bem legal caçar aqui, velho. Das vezes que eu vim aqui, eu dei a sorte de não encontrar ninguém na cave, então ficava no menos dois, que é o melhor, mas o menos um é bem bom também. Tem o Boss Corazur, só que eu não tinha pedido uma missão ali, pra você fazer ele, você tem que pedir a missão pro NPC que fica ali perto do DP aqui de Ferist. Sobre o XP, ficou na faixa de 1.3kkh ali no segundo andar, e o dinheiro é esse aí que você tá vendo na tela. Uns cento e poucos k por hora, porque eu gasto, eu tenho que começar a ter o dedo mais leve, velho. Eu sinto o dedo nas magias, gasto. Tem vezes que eu tô usando o pote e não preciso, eu preciso aprender a jogar de cá. Como vocês tão vendo aí na tela, aproximadamente duas horas depois que eu cheguei na cave, finalizamos o bestiário de... Boquinha, não sei falar esse nome. Então faltava só o Silencer, esse eu sei falar. Bestiário esse que finalizamos depois de uma hora e meia. Vai ser legal vocês assistirem a live, porque quando eu falo uma hora e meia, duas horas, três horas, a gente não consegue ter a noção de quanto tempo foi, mas agora em live vocês vão poder sofrer junto comigo. Saímos então do level cento e oitenta e sete para o level cento e noventa, em três horas e meia. Olha o gatinho dançando. Esse lugar aqui a gente já veio uma vez, só que eu vim aqui para terminar o outro tipo de monstro aqui. Aqui tem dois tipos, tem o Barclays Fanatic, Fanatic e o Devolt, se não me engano. O Devolt ele é mais fraquinho, então a gente fez naquele outro vídeo. Já o Fanatic ele bate pra caramba, conforme vocês estão vendo aí na tela. Nessa hunt aqui eu consegui uma Prey de XP no Barclays Fanatic, então aproveitei para bater uma boost também, porque nunca é demais. Na verdade é, porque custa muito caro, então eu bati só um. Como aqui também não dá loot nenhum, então saímos fundo prejuízo, mas a XP daqui é muito boa, conforme vocês conseguem ver ali na esquerda. E depois de uma hora e meia, finalizamos o bestiário de Barclays Fanatic. Esse aqui ele vai umas três horas pra você finalizar inteiro, é porque eu já tinha começado junto com os outros lá, com os Devolt. Esse Charme Expensão que vocês estão vendo aí na tela, o Vitor Machado deixou um comentário no último vídeo falando que compensa. Eu não conhecia, pra ser bem sincero. Pelo que eu entendi, ele dá 25% de desconto na hora de você trocar os Charmes. Então, não sei se vale a pena, cara, mas pode, não sei, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso e se vale a pena ou não. Como eu tava de pré, eu aproveitei pra ficar mais aqui nos Barclays, aí eu peguei até o level 194 nesse local aqui. Não reparo o prejuízo não, tá? Finalmente encontramos o Yeti. Na verdade, é o segundo dia que eu venho procurar. Eu gostaria de agradecer o Sima, o SimaCheck. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É um site que, tipo, ele faz junto umas estatísticas malucas lá, pra saber mais ou menos quando que vai dar a respawn de boss. E é isso. Eu tive sorte e tive azar. Eu tive sorte porque apareceu o Yeti e deu pra encontrar, só que eu tive azar que foi só um. Mas, na próxima, eu acredito que, sendo mais de um, a gente já fecha. Em um dos primeiros episódios, eu comentei com vocês desse pote aqui, do bestiário Betterment. Ele dobra seus pontos de bestiário, então eu usei esse pote. É, menos 4k pra conta, mas valeu a pena porque o nosso Yeti contou como 2. Eu avisei o Veiga também. Ele veio aqui pra fazer bestiário, ele chamou o pessoal dele. E conseguimos, então, matar o Yeti aí, nosso primeiro Yeti. E ele contou como 2 por conta do pote de bestiário. Nossos próximos bestiários são dos ogros da Orctoberfest lá, Orctoberfest. Eu deixei pra fazer isso aqui nos últimos dias porque eu não sabia como entrar aqui. Eu vi que precisava de 10 pontos pra entrar nesse lugar aqui pra matar os ogros, mas eu não sabia como fazer. E eu vou explicar pra você, meu querido Padaura. Quando eu tenho um evento da Orctoberfest, de duas em duas horas, aparece uma mensagem a partir do SS, né, então é tipo 6 e 4, 8 e 4, 10 e 4. Aparece uma mensagem aí na tela aí, falando The Great, linguiça, não lembro o nome do bicho lá. Mas The Great é alguma coisa, apareceu. Aí, tipo, ele aparece em lugares específicos. Aí você consegue vender, tipo, o Wiki lá, os lugares certinho. Na verdade, ele aparece só em um lugar, só que tem vários lugares que ele pode aparecer. Ah, você entendeu, você entendeu. Aí tem um item que você consegue saber onde ele tá. Tipo, você clica e ele vai falar, ah, não sei o que, o linguiça lá tá em Edron. Aí você vai em Edron, entra no caldeirão, que nem eu fiz aí, e você vai ter acesso a este local aí. Chegamos no cafofo do linguiça. Chegando aqui, é só você matar esses pedaço de carne aí, que vão dropar, tipo, um porrete de carne. Aí você tem que só usar esse porrete no linguiça ali no meio. Você pode usar ele até 50 vezes. Tipo, você pode acumular até 50 pontos. E a cada 10 pontos, você pode passar duas horinhas lá nos ogros. Você não precisa fazer que nem eu, tipo, grudar no bicho pra bater o porrete. Você pode bater ele de longe. Tipo, é só usar o porrete e clicar no bicho. Feito isso, já pode entrar aquele TP lá na ilha. Voltando pra cave agora. Esse local aqui, ele tem dois andares. Então, tem esse primeiro andar, que tem esses ogro, orger, normal e o loricate. E no andar de baixo, tem aquele beliscote. Tem o beliscote, que dropa os itens da montaria também. Chegamos aqui, level 194. E é isso, basicamente. Depois de aproximadamente 2 horas e meia, finalizamos o bestiário de orger. E pegamos o level 195. Aqui eu tenho uma crítica construtiva para a Cipsoft. Eu gostaria de saber o porquê. Por que que eles colocam no site que o evento vai até sexta-feira se ele acabar na quinta. Eu achei que o evento ia acabar na sexta-feira. Então, eu falei, né, né, amanhã eu termino. E eu não consegui terminar o bestiário dos outros dois tipos de orc. Então, agora, só em outubro, para a gente finalizar essas bagaças. Nosso próximo bestiário é de Wyrme. Eu ia fazer dos dois Wyrme. Tanto do normal quanto do Elder. Só que eu vi que o Elder era 2.500 kills. Então, não vai rolar nesse momento. Para começar, eu decidi vir aqui em Liberte Bay. Porque eu nunca tinha ido em Dref, então não sabia se era bom lá. E é isso, cara. Digamos que eu aprendi do pior jeito que aqui não é tão bom quanto o Dref. Chegamos aqui, então, level 195 e eu fiquei aqui por um tempinho. E eu fiquei aqui por um tempinho até tentar ir lá para a Dref. Nesse local aqui eu estava fazendo 1.2kk, mais ou menos, e estava tendo Profit. Então, é bom, cara. Se você quiser vir caçar aqui, pode vir. Está aprovado. Vocês podem estar se perguntando por que está tocando uma música de aniversário. Eu não sei. Eu estava procurando uma música para colocar aqui. Eu achei essa aqui legalzinha. Um blues legalzinho assim. Enfim, se hoje for seu aniversário, parabéns, mano. Tudo de bom aí para você. Muito XP, tudo... Saúde para você aí. Por que eu estou desejando parabéns para você no meio do vídeo, eu não sei. Mas parabéns. Ou se você voltou nesse vídeo aqui para receber parabéns, parabéns. Olha lá. Voltando aos Wirmys, depois de 3 horas e meia, finalizamos o bestiário destes... Não sei se isso é uma largatixa, não sei se isso é um dragão, sei lá o que é isso. Aqui em Dreafe dava para fazer 1.6 kk hora, mais ou menos. Então vale bastante a pena. Se você quiser vir caçar nesse level aqui, pode vir. Até level mais alto, acho que você vai fazer bem mais. E tem skill melhor também. Eu decidi ficar aqui até pegar o level 198. Então saímos do level 195 até o level 198. Nosso próximo e último bestiário de hoje são os cults Enforcer. Eu já tinha caçado aqui. Eu fiz os cults Believer, os Vicious Quires. Só que eu voltei agora para fazer esse outro cult, esse cinza. Ele assim como aquele Skuller ali, aquele laranja. Ele tem bem pouco no respawn, só que ele ainda tem mais que o laranjinha. Chegamos aqui então level 198 e começamos essa saga triste. Porque não dá XP. Na verdade dá XP, só que em vista dos outros lugares aqui é meio triste. E é isso meus amigos. Depois de um tempo caçando aqui, atingimos uma marca significativa no nosso char. Pegamos level 200. Bom, nesse level aqui agora a gente vai ter mais alguns recursos para fazer bestiares. Então agora eu vou focar em alguns bestiários mais fáceis também para a gente conseguir dar uma ruxada nesses pontinhos aí. E vou poder usar o Winter Blade, vou poder usar a Summer Blade, a Marnete Hasplate, Slayer of Destruction. Tem uma porrada de coisa que libera agora. O nome é Shield. Cara, agora o negócio começa. Eu não sei se você tem curiosidade, mas o set que eu estou usando nesse level é esse aqui. Agora eu vou fazer uma atualização nele para ficar chuchu beleza. E é isso. Depois de 3 horas e meia finalizamos o bestiário de Cult Enforcer. Saímos do level 198 para o level 200. Vamos de resumão então para fechar essa bagaça. Nesse episódio fizemos os bestiários de Boquinha e Silencer. De Feiriste, eu não estou dando 25 pontos cada um. Fizemos também o bestiário de Markless Fanatic, Orger, Wormy e Cult Enforcer. Uma missão honrosa também para o Yeti. Então foi nosso primeiro Yeti. Ele contou como 2 por causa do pote, mas contaremos como nosso primeiro Yeti. Tudo isso foi no intervalo de 14 horas e 30 minutinhos. Saímos do level 187 para o level 200. Nesse episódio foram mais 150 charmes e estamos com um total de 1.694. Como eu usei para a Dodd e para o Onde, estamos com um saldo de 494 pontinhos. E é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E é nóis. Espero que você não esteja no banheiro fazendo aquela arte barroca, mas se estiver, espero que isso perdure pela semana toda. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.